Vamos ver, atenção, o Fast Six começa aqui, saem agrupadas as competidoras, a Harmonia Gold foi para a dianteira, tirou vários corpos de vantagem, Valeria Trender por fora corre em segundo as duas primeiras colocadas, enquanto Cameron por dentro busca o terceiro lugar, depois aparece em Burberry, depois aparece a Lauren, assim as competidoras com o Hits Time em último, já vamos para o final da reta, vamos descer a grande curva, Harmonia Gold em sozinha seis, sete corpos, Valeria Trender corre em segundo, Cameron terceiro, Barberra em quarto, Hits Time em now em quinto, último fica a Lauren, vão assim cruzando os novecentos, metes sinais e Harmonia Gold em cinco, seis corpos para Valeria Trender em segundo, Hits Time em now por dentro, vai buscando o terceiro com Cameron que vai mais aberta, depois Barberra e por fora, Lauren por dentro, brigando pela penúltima, aborda na segunda parte da curva, Harmonia Gold em quatro corpos, Hits Time em now tomou a segunda, Valeria Trender terceiro, Cameron em quarto, em quinto aparece por dentro agora a Lauren, em último Barberra, com porno a última curva e entra pela reta final, Harmonia Gold com um corpo e meio, Hits Time em now carrega pelo lado de fora, vem buscar o primeiro lugar, saiu acelerada na primeira parte da curva, mas continua carregando a Harmonia Gold em a ponteira, tem paleta meio corpo, Hits Time em now emparelha com ela, vão brigando as duas, Cameron por fora vai no terceiro, Barberra empurradona em quarto, vem buscar o terceiro com Lauren, Lauren pega a carreira lá por dentro, já vai buscar o segundo lugar, Harmonia Gold se despaça, tira dois e três, Lauren avança por dentro, tomou o segundo lugar, Barberra tomou a terceira, no painel, Harmonia Gold em, cruza a faixa final, depois Lauren aplica pelo terceiro, entre Barberra e Hits Time em now, tá aí, cinco em primeiro, três em segundo, vamos aguardar o terceiro lugar. Cinco, três, mais uma do Juanito Maia, terceiro Barberra, alô, Jair Bala. Cinco, três, mais uma do Juanito Maia, terceiro Barberra, alô, Jair Bala.